Amanhã tem futebol na tela da Record, Paulistão 2023. Você vai acompanhar aqui na tela da Record a partir das 4 da tarde o Choque Rei, o primeiro clássico do ano entre Palmeiras e São Paulo, hein? Às 4 da tarde, o Lucas Pereira vai trazer as últimas informações sobre esse jogão aí direto do CT do Tricolor Paulista. Lucas, tem novidade aí? Tem alguma escalação? Você já sabe de alguma informação de bastidores? Como vai ser esse choque? Expectativa enorme para esse jogão às 4 da tarde na tela da Record domingo, hein? É isso, William. Record marcando presença ao vivo aqui no Centro de Treinamento do São Paulo, 1h42 da tarde. E olha, por que eu estou aqui no CT do São Paulo? Claro, amanhã tem Palmeiras e São Paulo, Choque Rei, mas também porque hoje o São Paulo abriu as portas aqui do Centro de Treinamento para a apresentação do atacante David, ex-internacional. Mas aí o pessoal vai dizer, ô Lucas, mas o David já estreou, já fez até gol. É verdade, o David já estreou, já fez até gol com a camisa do São Paulo, mas foi tão rápido, né? Ele mal foi inscrito, o Rogério Cine já colocou no time titular que a apresentação ficou para hoje, então, véspera do clássico contra o Palmeiras. Aliás, o David que deve jogar e os novos reforços, né? Os recém-contratados do Rogério Cine estão indo muito bem no meio de semana contra a Ferroviária. O São Paulo conseguiu uma vitória de virada 2x1, mesmo com um jogador a menos. O Pablo Maia foi expulso e, olha, o Jackson Mendes estreou, estreou muito bem. O Alan Franco, zagueiro, estreou bem. O próprio David, o Wellington Rato, que já tinha jogado a primeira partida contra o Itono, também foi bem, então, aos poucos, o São Paulo está tendo a cara do Rogério Cine. É um São Paulo diferente para esse ano e a expectativa é grande de fazer um grande clássico amanhã. Daqui a pouquinho eu vou dar uma prévia aqui de escalação. Do lado do Palmeiras, é o Palmeiras, ele vem também de uma vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 1x0 lá em Ribeirão Preto, agora não jogou bem não, viu? Foram várias as defesas do goleiro Everton. O torcedor ficou preocupado graças ao Rafael Veiga, que fez um golaço ali de muito longe. O Palmeiras conseguiu a vitória. Só que o torcedor do Palmeiras sabe que, dentro de casa, o Palmeiras é quase imbatível, né? O Palmeiras não perde no Allianz Parque desde julho do ano passado, quando perdeu para o Atlético Paranaense por 2x0. Então, a expectativa é realmente de uma grande partida contra o São Paulo, até porque o Palmeiras defende uma invencibilidade dentro do Allianz Parque de 16 jogos contra o rival. Deixa eu passar aqui prévia de escalação, né? Palmeiras deve jogar com o Everton, Marcos Rocha, o Murilo, o Gomes e o Piqueires. Já Ilson, Zé Rafael, Rafael Veiga, que fez um golaço contra o Botafogo no meio de campo. E o ataque com o Dudu, o Fenômeno Hendrick e também o Rony. Já o São Paulo, Rafael, goleiro, Igor Vinícius, Ferrares e Alain Franco e o Wellington. Aí no meio-campo, o Pablo Maia não joga, pode ser o Luan, pode ser o Neves também naquele setor. Jackson, Mendes e Luciano, Wellington, Rato, Calieri e David, que se apresentou hoje. Lembrando que teremos transmissão ao vivo. Eu estarei na transmissão, viu, William? Junto com o Dodô, artilheiro dos gols bonitos, o Renato Marcília, o Roberto Tomé, Bruno Piscinato, Márcio Canuto vai estar na torcida, vai ser um show de transmissão. Rapidamente aqui, Corinthians vai jogar hoje contra a Inter de Limeira, o jogo acontece em Limeira. Corinthians que vem de uma boa vitória no meio de semana contra o Água Santa. E provavelmente Fernando Lázaro vai poupar alguns titulares, o Renato Augusto não deve jogar, Fábio Santos também, Balbuena, enfim, o Fagner. E olha, o Santos só joga amanhã a partir das seis e meia contra a equipe do São Bernardo. Falei e disse, Paulistão, na tela da Record e amanhã tem jogão. William, forte abraço, viu, pra você. É, mas não vai fugir sem me dar um placar pra esse jogo amanhã. Eu sei que você vai narrar, tem que ser imparcial. Mas o que você acha? Você acha que vai ser um jogo difícil? Difícil é porque, aliás, é o primeiro grande clássico do ano e vai ser na tela da Record. Placar. Com certeza, choque rei, muita rivalidade. Eu vou ficar em cima do muro. Você sabe o que é, William, aqui o muro divide, né? Exatamente. O centro de treinamento do Palmeiras e o centro de treinamento de São Paulo. Eu vou ficar ali, ó, em cima do muro vai ser um a um o jogo. O empate com gols tá de bom tamanho. Palmeiras começando a temporada. São Paulo também. Um a um, mas com gols e muita emoção. E com certeza um show de transmissão da Record. Falei, William? Boa, grande Lucas Pereira que vai narrar amanhã o choque rei. Você não pode perder na tela da Record. Às quatro da tarde, Paulistão 2023 é na Record.